Bruno, boa tarde. Ainda é possível ouvir aquela frase, né? Quando houver chance, a esperança. O Botafogo ainda está vivo, matematicamente está vivo, mas a gente tem que ser bem sincero que está vivo e inspirando por a parede. Boa tarde. A gente tem chance ainda, como você disse, matematicamente. Mas a gente não pode deixar de acreditar. A gente tem que continuar lutando, continuar dando a vida ali dentro. E conquistar o máximo de pontos possíveis. Agora é o seguinte. O Botafogo, pela matemática, tem menos de 1% de chance de garantir uma vaga entre os 4 primeiros colocados. Para isso acontecer, o time tem que vencer todos os 4 jogos que restam. E ainda torcer por uma pancada de gente acima do Botafogo nessa Série B. Frente a isso, cara, o time tem a consciência de que realmente é muito difícil isso acontecer? Que assim, que é praticamente, não vamos dizer impossível, mas que está muito, mas muito distante disso acontecer? Sim, a gente sabe disso. Mas, como eu disse, a gente não pode deixar de votar. E a gente vai fazer a nossa parte, conquistar o máximo de 20 pontos. E no final do campeonato, a gente vem para o Beto. Bruno, você, quando chegou no Botafogo, chegou meio que no Salvador da Pátria. O Botafogo precisava jogar com o Dê, fazer um batimento, já tinha atuado na posição, se pontificou. teve jogos que você também atuou na frente. Mas no brasileiro, parece que você se especializou mais em jogar mais na frente. Foi uma opção sua? Ou, tecnicamente, tanto o cavalo, quanto o próprio Emerson Maria, optou mais para você jogar mais na frente? Como é que foi isso? Foi você que falou, agora preciso jogar na minha, vou lutar para jogar na minha? Ou foi os treinadores que acabaram definindo isso? Ah, foi o treinador mesmo que definiu isso. Mas eu procuro sempre dar o meu melhor, não importa a posição que o Botafogo está jogando. Procuro sempre dar o meu melhor, o máximo, para ajudar a equipe. Um outro detalhe também que eu queria tratar com você, né? Inclusive, fiz essa negação com você no final do jogo. Sobre 2020. De repente, com essa matemática não muito favorável, agora em função do gol da derrota do Botafogo no último minuto, as chances ficam muito longe mesmo, muito difícil. Mas é o momento desses quatro jogos, para jogadores que ainda não têm a definição para 2020, mostrar o seu valor, mostrar o seu talento, você vem entrando, entrando bem. Será que é o momento agora de tentar uma vaga com o titular, para mostrar o seu potencial até com uma possível renovação? Ou até mesmo com um calendário legal de 2020? É, eu acredito que sim. O Hermos Tomaria sempre deu muitas oportunidades para praticamente todos os jogadores. E agora também é o momento de mostrar, está jogando bem. Acredito que com as oportunidades, ele vai aproveitar do melhor que for possível. O Bruno, não sei se você anda na rua, vai no shopping, vai para restaurante, encontra torcedor. Quando um torcedor encontra você, o que eles te falam sobre o Botafogo? Puxa a orelha, fala, não, tá legal, tá ok, serve bem, vocês ficaram no mesmo ano. Como é que é o papo com um torcedor quando encontra um jogador de Botafogo na rua? Ah, cara, pega mais Uber, assim, que comenta sobre o Botafogo e eles dizem que está bom ficar na CRB e do jeito que está, não sei, não conseguiu acesso. É o problema mais errado, é o contrário de torcedores que falam sobre isso. É que eu falo isso porque a mente de público do Botafogo vem só carinho, só. No último jogo, 3.300 torcedores, querendo ou não, o Botafogo estava no tiro na CRB e estava lutando ainda pelo acesso, o celular que a gente tinha aqui, e a gente viu público de 3.300 torcedores. Acho muito pouco para um Botafogo que está hoje em uma CRB que teve no Paulistão uma média de 5.500 torcedores. Por isso que eu pergunto, assim, se os torcedores estão frustrados com essa campanha do Botafogo? Não, mas pela... Pelos jogos em casa, né? Porque não... A gente tinha momentos finais de vitórias, e tem gente que ir mais por conta disso, né? Não, até a fim, não foi um pouco parecido. Pouco, pouco chato. Perguntando o que tu disse que vocês colocaram para ele, é... Vocês, jogadores, quando vocês estavam conversando em bicicleta, vocês estavam com uma ideia, já não sentiu de um pouco de chateação por ter perdido algumas boas oportunidades de chegar a esse momento final do campeonato com uma posição, com uma pontuação melhor no campeonato? Cara, o sentimento é sempre triste, né, cara? Porque se você acompanha, você vê os jogos bons que fizemos, mas infelizmente, a vitória, às vezes, não vinha. Mas se nota uma evolução durante o campeonato, cara, uma evolução muito boa, e acredito que esse sentimento sempre vai existir quando não se ganha. Ô Bruno, amanhã, amanhã, na quarta, o esporte pode conquistar o acesso aqui no estado de Santa Cruz, né? O espírito dos jogadores é o quê? Não vamos deixar isso acontecer? Claro, a gente está no campeonato ainda, gente. Como você já disse, matematicamente, temos chances, então, a gente vai lutar até o final. Mais uma vez, com a minha parte, matadinho? O campeonato ainda não acabou, o Botafogo está sendo, não corre mais risco de cair, como a gente já vem falando aqui, não tem mais chance de, não é que não tem mais chance, tem chance remota de uma questão do acesso. Ficou um sabor amargo, principalmente nos jogos dentro de casa, com os pontos perdidos do Botafogo, alguns pontos relativamente até fáceis, jogos na mão, no meu caso, do Figueirense. Fica esse gostinho amargo desses pontos perdidos em casa? Não, cara, como eu disse, esse sentimento é a gente ficar triste, a gente depois trabalha pra caramba, pra conquistar novas vitórias, e acredito que sim, porque, pô, o trabalho está sendo bem feito, todos os jogadores complementivos, e fica um sentimento muito ruim de não ter conquistado a vitória. ainda com relação a essa última partida contra o Atlantino, na hora que o Thiago Ribeiro fez o gol, o Botafogo, jogando com 10, na raça, metodou lá nos acréscimos, dando sangue, na hora que o Thiago Ribeiro fez aquele gol lá, no último minuto, qual foi o sentimento da toda a equipe? o Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro, o lindo gol, mas o sentimento que todo esforço acabou não valendo a pena no final, acabou não valendo a pena no último minuto. Qual o sentimento do Botafogo hoje, representado pelo Bruno José? Faltam mais 4 jogos. O Bruno José representando aí o time do Botafogo poderia falar para o torcedor, hoje o Botafogo sem chance de cair, com chance remota para classificar, o que vocês podem passar para a torcida? Passar que o torcedor vai ver, como viu, sempre viu, a gente lutando lá dentro, dando o nosso melhor, e buscar a vitória o tempo todo. Espero que o torcedor continue comparecendo, nos dando apoio para essa reta final de campeonato. Para fechar da minha parte, como o próprio colega disse, o esporte veio para cá para tentar carimbar o seu acesso, para tentar firmar o seu acesso no jogo do Botafogo. Lógico que a gente também lembra, inclusive o jogo de hoje contra a vó, contra o América, mas o método de fora e a gente grava o acesso aqui. Isso é uma motivação a mais para vocês também, o Botafogo tem essa esperança e conforme vocês vêm dizendo, vai jogo a jogo, fazer o seu jogo e ver o que acontece. A rodada de novo foi favorável para o Botafogo incluir a parte dele, né? Aí entra contra o esporte. Além de fazer esse jogo a jogo, esse fato do esporte já está vindo aqui com aquele clube de fazer a festa aqui dentro. Isso é uma motivação desse jeito? Não, cara, a gente tem que fazer a nossa parte. Não importa se o seu adversário vai estar lutando no processo ou no rebaixamento, a gente tem que entrar em campo fazendo essa parte. Primeiro, o Botafogo sofreu 3 a 0, acho que é uma das mais goleadas na competição. O Botafogo sofreu. Também tem esse sentimento de revanche, de querer devolver pelo menos a derrota para o esporte? Eu acredito que... Acho que não. O jogo vai ser muito difícil. Como a gente tem que fazer a nossa parte, entrar concentrado em campo e buscar a vitória o tempo todo. Bom, Bruno, para fechar, você na reta final do Campeonato Paulista jogou bem, fez gols, foi importante naquele momento de reta final, obrigado pelo acesso e depois até Contro Oeste fez gol. E nessa reta final do quadro brasileiro, voltando a ser uma fuga importante, fazendo gols novamente, você gosta desses jogos decisivos? Você tem uma motivação a mais para esse tipo de jogo? Ah, cara, eu acredito que todo jogador gosta de jogo assim, né? Jogo importante, claro, todos os jogos são importantes, mas o espírito de decisão é ainda melhor, mas é bom, né, cara? Está ajudando a equipe, fazendo gols, e isso é de todo jogador querer sempre ajudar a equipe.